E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com o 20º episódio do Detonado 100% Completo e Definitivo do Dark Souls Remasterizado. Tô jogando aqui no PS4 o personagem da vez, ele mesmo, Raul Maromba, o maguinho da Copa da Rússia 2018 Oficial, maluco. O nível dele tá em 70, a inteligência, que é o atributo que mais me importa, já chegou em 40 e é o que eu vou investir mais a partir de agora. Por quê? Eu tava conferindo aqui as minhas magias e a única de cristal que eu posso usar, que precisa de 24 apenas de inteligência, é a Romin Sommers cristalizada. Então ela já vai vir no lugar da outra, Romin Sommers e essas outras aqui de cristal, a lança de almas cristalizada precisa de 44 de inteligência, eu preciso disso urgente. E a Sopro do Dragão Branco precisa de 50. Então, fica aí o próximo nível que eu tenho que aumentar. Beleza, mano, no último episódio viemos aqui pra Ash Lake, fizemos Great Hollow também, mas o objetivo geral mesmo era descobrir esse pacto pra fazer a platina e também pegar escamas de dragão pra upar a espada grande da luz do luar, ou da luz lunar na tradução. Eu consegui deixá-la apenas no mais 4. Pra deixar no mais 5, eu tô precisando de 4 escamas de dragão, eu estou apenas com 3 no meu inventário. Então eu vou dar um jeito de pegar, trocando um Egg Vermifuge, é o Vermifugo de Ovo, lá no ninho de Northern Undead Asylum. E aproveitando o incêndio, eu vou pegar 2, 2 titanitas de demônio lá, trocando outras coisas no ninho. Tá certo? Reforçar o frasco de Estos, antes que eu me esqueça, ele já ficou com a potência no mais 4. Show de bola. E eu venho pra frente, como se não houvesse amanhã. Mais uma vez, venho aqui agradecer vocês pelo apoio. Esse é o Detonado com mais audiência de toda a história do canal, com certeza. Esse lançamento do Remaster tá ajudando bastante aqui a trazer pessoas novas e tá agradando também o pessoal que já conheceu o canal. Então muito obrigado aí, todo o apoio da galera, você que chegou agora no canal, você que tá aqui faz tempo. Eu considero vocês pra caramba. Se não fossem vocês, esse canal não existiria simplesmente. Isso aqui eu falo de coração aberto. Eu agradeço todos os dias por ter esse canal que eu sempre pedi a Deus. Hoje em dia eu sou bem realizado, sou bem feliz com o que eu faço aqui pra vocês. Beleza? Mas isso eu acho que dá pra perceber em meu olhar e em minha fala. Não precisa nem falar pra vocês, na verdade. É isso aí meu povo, vamos continuando essa peleja que é nóis que tá. Mais uma vez cheguei no ninho de mafagafinhos. Você, você, me dê um ovinho, me dê algo valioso. Dou sim, dou algo valioso pra você. Primeiramente, o vermífico de ovos. Vou deixar um da Kit Game. Espero que vá rápido, rápido e rasteiro esse loadzinho. Olha que rapidez. E eu já tenho o que eu quero. Escama de dragão. Já tenho as quatro necessárias pra deixar a arma no mais cinco. Show demais. Que mais que eu tenho que deixar? Uma pedra de prisma. Em troca disso, eu vou ganhar uma titanita de demônio. Ou uma Demon Titanite. Olha só. Esse inglês tá cada dia melhor. Eu tô indo na escola. Tô indo todo dia na escola. Titanita demoníaca. E... O que mais? Falta um item. Que eu esqueci qual que é. É um monte de excremento. Esse mesmo. Aproveitando que, obviamente, eu não vou ficar só com a Moonlight Great Sword pro resto de toda a empreitada. Com certeza eu vou usar uma arma de chefão. E provavelmente vai ser o chifre da borboleta. É o Butterfly Horn. Que consegue com a alma da Moonlight Butterfly. Tá aí. Mais uma titanita demoníaca. Quantas que eu tenho desse item? Treze. Provavelmente já dá pra deixar uma arma de chefão no máximo. Provavelmente. Não tenho total certeza. Não confirmei ainda. Mas... Tem bastante chance. Vamos lá. Reparar equipamento primeiramente. Olha só. Pelo que deu pra perceber, cada vez que eu uso o golpe forte da Moonlight Great Sword, gasta 40 de durabilidade. Tava com 220 lá. Vamos ver pra quanto que vai. Exatamente. 40 de durabilidade. Então, direto, eu tenho que ficar reparando equipamento. Vou reparar tudo que eu tenho. Aproveitar que eu tô aqui. A Moonlight é cara pra reparar, hein? Perceberam ali o roubo? Tem que gastar bastante alminhas. Caso eu fique usando bastante. Este item. A Coroa de São Noite também foi caro. Rapaz. Estão me roubando, né? Tô com pouca alma. Preciso... Consumir umas alminhas brancas. Que estão sobressalentes. No inventário. Tudo bem. Reforçar arma. Ih, preciso de 10 mil. Almas. Sério mesmo? Poxa. Não contava com minhas tuas, sim. Bom, vai ficar pra próxima fogueira. Esse upgrade. Porque eu não tenho 10 mil almas. Sacanagem. Santuário, duelo de fogo. E agora começa a nossa empreitada em busca de colocar uma arma divina. É, eu vou ter que colocar uma arma divina aqui. Eu compenso eu ir num ferreiro. Ele pode fazer o downgrade da arma. Vou para a paróquia dos mortos-vivos. Undead Parish. Vou falar lá com o André. A arma que eu vou usar aqui embaixo, nas catacumbas, tem que ser uma arma que tem o dano divino. Eu vou aproveitar que eu peguei aquele oculte club. Retorná-lo para a arma divina. E aí, eu não preciso gastar nada com isso. Falar com o André. Ele pediu o braseiro divino para mim. Show. Eu venho aqui em alterar equipamento. Retornar. Clavo oculta, que é uma evolução da divina. Eu posso fazer o downgrade para que ela se torne divina mais 5. Para mim é perfeito. Pronto. Tá bom. Obrigado, meu querido. O que acontece? Nas catacumbas existem uns esqueletinhos. Esses esqueletos, eles ficam revivendo. A não ser que eu derrote o Necromancer, que fica revivendo eles. Ou que eu os derrote com uma arma que tem o efeito auxiliar do anelzinho branco ali de baixo, que está 110. Bem ali embaixo tem o numerozinho 110. É isso que vai importar para mim. Tá bom? Então vai ficar aqui a clava. E eu vou para lá. Santuário Duelo de Fogo, novamente. Perdão aí, pessoal. Esse detonado eu estou fazendo de uma maneira diferenciada dos outros. Eu não estou jogando antes as partes. Normalmente, o que eu faço? Eu faço um char paralelo e vou pelo menos dando uma impressão daquilo que eu vou fazer nas partes. Porém, com esse aqui, está sendo tudo de surpresa. Essa serpente ficou brava comigo. Porque eu fiz amizade com a serpente lá do abismo. Olha isso. Ficou brava. Não gostou. E já retornou lá para baixo. Que que é isso? Bom. Aqui, por enquanto, as caveiras ainda morrem. Vou na espadinha mesmo. Dano mágico. Puro dano mágico. Aí é gostoso de jogar. Ah, como esse char é diferente. Eu não cheguei a pegar esse item. Dessa área. Lembra que eu tive que refazer o char, né? Na versão em português. Porque o save game é diferente. Logo, alguns itenzinhos que eu achei que não precisava pegar, eu acabei não pegando. Tipo aquele ali. Provavelmente porque eu morri no caminho. É, eu lembro. Eu morri. Olha, tem umas florzinhas bonitas nessa área. Olha o tamanho da caveirona. Mas não resistiu. Olha o baque. Tem outra caveirona aqui em cima. Deu para perceber que a espada está... Respondendo ao chamado. Boa demais. E lá no fundo, embaixo. Um item que eu nunca pego. É o binóculo. Para que serve o binóculo? Para a mesma coisa da vida real. Para olhar coisas que estão longe, mas de perto. E aí você me pergunta. Tudo bem. Essa é a função dele. Mas para que serve o binóculo na vida real? De verdade. Nada. Não serve para nada. É igual aqui no jogo. No final das contas. Pronto. Já chegaram as caveirinhas que tem o olho brilhante. Essas vão ficar revivendo se eu não matar com uma arma divina. Coloca a arma divina. E desça a lenha. Desça a escapiroto. Tome. Vou até deixar em duas mãos para terminar mais rápido o serviço. Você mesmo, Kaveirovski. Dois hitzinhos. Ela já não resiste. Very good. Teria a possibilidade de eu usar uma outra arma mais rápida. Como por exemplo. A Astora Straight Sword. Que eu até guardei. A Astora Straight Sword. Ah não. Ela não tem o dano divino. Ou tem. Não lembro agora. Mas tem algumas armas que já tem o dano divino. Tipo. A Lança de Cavaleiro Prateado. E algumas outras que eu não estou me recordando agora. Algumas já vem naturalmente. Mesmo sem ser. Divinas. Quer dizer. Elas já são divinas por natureza. Na verdade. Só não estão imbuídas. Necessariamente. Fica em formação aí. Mas caso você queira. Por exemplo. Pegar uma arma aleatória. E transformar em divina. É muito fácil. Vocês viram que eu entreguei. A. O Braseiro Divino pro André. Eu upo uma arma no mais 5. Depois converso com o André. E gasto uma titanita verde. Para transformar em divina. Entendeu? Muito fácil. Igual eu fiz para transformar a arma em mágica. Só que em vez de eu ir no Rickert. Divinheim. Eu vou no André. Bem de boa. E aí cara. Calma cara. Descendo a lenha nas caveiras. Óbvio. Só no porrete. Tomando cuidado aqui. Para manter meu HP alto. E. Aqui na frente. É o seguinte. Eu vou chegar arregaçando. É na espada mesmo. Por que? Depois que eu matar o. Esse fanfarrão aqui. As caveirinhas podem morrer. Eu vou investir em matar ele primeiro. Depois eu vou nas caveiras. Pronto. Me dá um tempinho para eu respirar. As caveiras são nervosas. Muita calma nessa hora. Cimitarra. E candeeiro de caveira. Já apareceu a lanterninha. Que facilidade não. Com essa lanterninha eu posso iluminar os nossos caminhos. Gostei de ver. Uma dica para a gente perceber. Se a caveira morreu ou não. É ficar de olho no contador de almas. Se aumentou o número de almas. Quer dizer que a caveira morreu. Se ela caiu e não aumentou nada. Ela ainda vai ressuscitar. Peguei a lucerne. É um estilo de alabarda perfurante apenas. Legal a lucerne. Daqui todas as caveiras estavam sendo revividas pelo mesmo necromancer. Aquele do começo. Bonitas catacumbas não. Eu gosto das catacumbas. É um mapa bem inteligente. Que a gente olha. E fica impressionado. Com essa beleza. Hum. Ela nasceu. Do nada e do além. Olha. Daqui seria bom eu tacar umas flechas. No maluco lá da frente. Será que eu vou conseguir? Vamos ver. Colocar o arquinho. Com as flechas. O cara está lá atrás. Ele saiu do lugar onde estava? Poxa. E atrapalhou. Poxa vida. Deu um headshot na caveira. Ela ficou revoltada. Bom. Não vai dar para fazer o que eu queria. Eu vou passar na raça mesmo. A explosão. Que bom que a explosão pega nos esqueletos. Nem estava ligado nisso. Olha o backstab. Para acordar de madrugada. Gostou? Gostou? Só vou ali nas costinhas. Para evitar problemas. Ah. A novidade que tem. Na versão remasterizada. Que eu ouvi falar. Eu ainda não cheguei. É o seguinte. Que existe uma fogueira perto do Vamos. O ferreiro. Que transforma as armas. Em armas de fogo. E de caos. É um ferreiro gordinho. Só o osso. Vamos ver. Onde é que está essa fogueira. Aí perto do Vamos. Vai estar perto do Vamos. Eu sei. Só não sei que local exatamente. Ali do outro lado. Vemos um mecanismo. Juntamente com o carequinha Pachis. O primeiro encontro com o Pachis. Um cara que falou que esse maluco não é confiável. Foi o Lautrec. Ficou numa emboscada. Sofreu uma emboscada. Pelo carequinha Pachis. Legal. Sempre tem alguém que é enganado por ele. Oxi. Chutei o negócio e estava com o item junto. Sacanagem. Descendo a linha. Deu um golpe forte. O cara foi até para longe. Onde está o... Necromancer. Ele sumiu. É estranho, não? Necromancer simplesmente foi embora? Alma de Cavaleiro Orgulhoso. Eu vou manter meu HP no máximo para não sofrer nenhuma surpresa. E aqui tem muitas caveiras. Cuidado. Cuidado com o puro osso. Já tem uma vindo rolando ali de cima. Muito bom. Golpe forte matando um hit. Bom saber. Só que o golpe forte tem uma grande chance de errar. Mas vamos lá. Vamos só no golpe forte de agora em diante. Essa portinha está fechada. Eu tenho que vir para baixo. Ih. Veio rodando e se ferrou. Está aqui o necrim. O corpo ali de cima tem uma foice. Daqui a pouco eu vou chegar no corpo. E esta alavanca serve para abrir a portinha ali de cima. O ferreiro vamos? Está logo aqui embaixo. Como eu não sei onde tem a fogueira, primeiro eu vou fazer o que é garantido. Vim por cima. Pena esquerda na passagem. Está aqui uma ponte. Porque só tem espinho para cima. E o carequinha finge que é nosso amigo. Caso eu vá para frente aqui. O carequinha vai trair a gente. Vou pisar na ponte. Vamos ver se ele vai acionar. Isso mesmo. A intenção do carequinha é derrubar a gente da ponte. Safado. Eu vou lá trocar uma ideia com ele. Mas primeiro vamos descansar na fogueirinha. Fogueira semi-secreta. Não, essa é bem secreta mesmo, de verdade. Descanso? Eu acho que não vale a pena descansar por enquanto. Só vou acender mesmo. Só para mostrar. E está aqui o cara que tentou trair a gente. Vamos ver qual vai ser a desculpa dele dessa vez. Não, não foi você, não. Ele dá um presentinho para nós. Mas nada de muito valor também. Esperto. Malandro demais. Da hora. Começa a repetir. Eu vou empurrar a alavanca. Dá licença, bicho. Está bem na frente. Eu acho que ele não me trai novamente. De qualquer forma. Estamos vivos, não é verdade? Vou pegar o item que tem ali embaixo. A foice. Como é que eu faço? Eu venho por essa escadinha. Desço mais um pouquinho. Desço mais um pouquinho. E desço mais um tequinho. E venho por fora. Grande foice. Eita, arma legal demais de usar. Muito show. Vou descer na armadilha. E onde eu estou? Ah, tá. Beleza. Aproveitando que estou aqui. Eu vou descobrir mais um pacto. Aliás, um pacto muito interessante. Do Gravelord Nito. Aliás, um Cabeça de Bigorna. No ponto que estamos, não tem nenhuma dificuldade aqui. Titanita Demoníaca. No fundo, o item do pacto, que é o Olho da Morte. O mesmo item que dropa dos sapinhos amaldiçoadores. Lá do esgoto. Olha, eu deveria ter descansado, eu acho. Na fogueira. Eu voltaria de lá. De qualquer forma, vamos ficar um tempinho neste sarcófago. Ficando no caixão, acho que é mais ou menos um minuto que eu tenho que ficar deitado aqui. Aí já vai abrir uma cutscenezinha. E eu vou para outro ambiente. Na verdade, eu vou direto para a arena do chefe dessa área. Lembrando, eu tenho que conversar com esse chefe enquanto ele está vivo. Desse jeito que eu estou fazendo. Se eu for lá matar o chefe da área e chegar aqui depois, não vai ter mais chefe. E não vai dar para eu entrar no pacto. Fiquem espertos com este detalhe. E o loading? Não, não tem loading. Só uma tela negra. Boa, garoto. Esse pacto é de PVP. Se eu não estou enganado. Tumba dos gigantes. E no caixãozão, está aí o chefe da área. O Gravelord Nito. Conversar com ele. Aderir ao pacto. Vou ganhar um troféu. Pacto. Servo do Lorde. Que eu não sei como é que chama. Aderir. Demorou. Vou aderir já para ganhar um milagre. E uma espada. Espada do Lorde das Tumbas. E um milagre chamado Dança das Espadas do Lorde das Tumbas. Que eu ofereço Olhos da Morte. Por enquanto eu não vou fazer nada disso. Muito bom. Bom, o pessoal que começa a jogar e quer já ter um char bem apelão. A primeira coisa que faz quando começa. Chega em Firelink. Desce para cá. Conhece o Gravelord Nito. E já ganha essa espada aqui. Que já vem forte para caramba. 265 de ataque. Muito violenta. E ainda tem efeito auxiliar de envenenamento. Que tem de gente que invade usando essa espada e não está escrito no começo do jogo. Tem muita coisa OP para se fazer no começo de Dark Souls. Essa é uma delas. Coisas desproporcionais. Eu venho para cá ou vou para lá? Que dúvida. Olha, eu vou dar uma subidinha. Porque eu já volto para a fogueira e depois eu continuo explorando. Vamos comigo. Eu acho que as caveiras daqui morrem. Morrem para magia. Porque não tem Necromancer para protegê-las. Vamos ver. Não, não vai morrer não. Reparem que eu não ganhei almas. Essas aqui eu tenho que matar duas vezes, eu acho. É isso? Não, elas não morrem mesmo. Essas aqui estão protegidas. Passar direto para cima. E esperar. Que venha uma por uma. Errei. Caramba. Está juntando muita caveira. Espera aí. Espera aí que está tenso o negócio. Eu vou ter que ir na raça. Essas daqui quando juntam muitas. É um problema. E aí uma morreu. Por isso que eu recomendo fortemente. Você colocar alguma outra arma. Como divina também. Para não ficar dependendo desse TACAP. Que não é lá aquelas coisas. Fazendo a volta. Dessa vez passando pela ponte. Não vou ser trollado. Só vou dar uma descansadinha aqui. Para poder explorar o resto da área. E depois voltar daqui. Very good. Very good. Vamos ver se tem coisas para eu consumir. Tem. Três almas de cavaleiro orgulhoso. E... Mais alminhas brancas. Grande alma. Soldado sem nome. Dá para pôr um nível? Não. Estou de 29 mil almas a cada nível. Que eu coloco no personagem. Muita coisa, hein. Vou até acender essa fogueira. Por isso eu vou precisar muito. De mais almas. Catacumbas é sempre mais longo. Do que eu imagino na minha cabeça. É uma área. Parece que é curta. Mas não é. Eita. Caiu alguém aqui. Descendo, descendo. Tranquilidade total. Estourar essa paredinha. Ali dentro. Temos muitas ameaças. Eu desço com... A magia forte. Eu desço e entro... Pela paredinha. Eu vou ter um alívio. Um descanso. E vai vir o inimigo de cada vez. Olha lá. Inclusive esse grandão aí. Olha. Está tentando me dar parry? Filha da mãe. Semitarrinha. Um dos itens mais importantes de se pegar nas catacumbas. Anel de devoção. Da lua negra. Sem esse anel eu não posso enfrentar o Dark Sun Gwyndolin. E nem descobrir o pacto do Dark Moon Blades. Tem que pegar esse anel aí. É com ele que eu abro a passagem secreta lá de Dark Moon Tomb. Lembra o que eu falei para vocês? Então. Com esse anel que eu tenho que equipar e tirar a ilusão de Anor Londo. Da estátua do Gwyn. Candeiro de caveira. Outro. Poxa. Mas que sorte. Está vindo a rodo isso aí. O que não é muito comum não. Dropar tanta coisa assim. Mas já que dropou. Eu só agradeço. Sereno caminhar da paz. Tranquil walk of peace. Ixi Maria. Onde eu fui cair? Cair num lugar não tão amigável. Lá no começo da área. Não tem problema. Tem a parede como minha aliada. Beleza. Acabei caindo no começo da área. Vou continuar da onde eu parei. A exploração ela é confusa e complexa. Então tem que ir com paciência. Só analisando. Bom. Por aqui eu vou acabar chegando no vamos. Mas eu vou deixar esse negócio de achar o vamos. Por último. Porque vai ter uma fogueira perto dele. Que eu estou ligado. Então. Vou vir por aqui primeiro. Vou vir com a corpo oculto. Para não ficar chato aí. Ficar matando o mesmo pessoal toda hora. Dá licença. Obrigado. Nem os crâniozinhos estão me vendo. Que beleza. Assim eu passo de boa. Faltou vir para cá. Aqui mesmo. De cima eu já enxergo as caveirinhas de baixo. Ela estava subindo a escada. Ainda não morreu. Estão sendo controladas. Por uma força maior com toda certeza. Vou ter que derrotar no TACAP mesmo. Toma bicho. Descendo, descendo. Sei que tem outro aqui. Mas já morreu. Mas já morreu. Seguinte. Caindo mais um lance. De armadilha. Eu vou chegar num cavaleiro negro. Que usa o Halberd. Ah não. O Halberd não. O machado grande. Eu tenho que ficar esperto aqui. Porque o bicho é bravo. Viu? Vamos ver. A espada da luz do luar. Olha ele aí. Falei para vocês. Que eu tinha que tomar cuidado. Regenera bicho. Isso. Dá backstab. Essa foi a salvação. O backstab. Deveria ter descido com a homensoul mesmo. Já puxada. Vacilei. Quase morri. Vocês viram como o nosso marguinho é frágil. Quando tem que enfrentar alguém de frente. Aqui embaixo é bem perigoso. Tem um monte de rodinhas. Eu vou passar com a corpo oculto. Para ter menos problemas. Linda. Eu sei que tem o Necromaster. Tome aí, Necromaster. Muito bom. Eu vou de novo com a corpo oculto. Vou matar. Os bichos daqui. Logo de uma vez. As rodinhas. Que tanto nos afligem. Essa é a entrada para o ferreiro. Vamos. Que eu tanto falei. E é isso. Eu já estou no caminho. Do chefe agora. Não sei se eu já derroto o chefe agora. Porque o vídeo está ficando muito grande. Então depois eu exploro mais um pouco as catacumbas. E parto para a próxima área. Porque ainda falta um pouquinho de qualquer forma. Descobri o ferreiro e tal. Então eu já vou aqui nessa parte. Para não ficar embaçando. Vamos descer e ver a luta. Dizem as más línguas que esse é o boss mais fácil do Dark Souls. Eu realmente não sei se ele é o mais fácil de verdade. Depende da hora da sua gameplay. Da sua run que você chega nele. Se for no comecinho. Solando. Ele é difícil. Na minha opinião. E derrotado. O catavento. Foi derrotado já? Ixi Maria. Troféu conquistado. Rito de acendimento. Piruil. Pra Savoia. O Rite of Kindling. Esse item vai permitir que eu aumente o tanto de Estus por fogueira até 20. Em vez de 10. Como era até agora. Uma humanidade. Um anço de regresso. Ele sempre vai dropar alguma máscara. Tem três tipos de máscara. Da mãe, do pai e da criança. Ele dropou a máscara da mãe dessa vez. Cada uma tem um power up diferente. Vamos ver qual power up desta. Aumenta levemente os pontos de vida. Bom. Bom demais. Foi uma luta, digamos assim, um pouco rápida. Mas isso não quer dizer que o chefe seja fácil. Porque meu personagem já está muito apelôncio. Não estou conseguindo enxergar nada. Mas eu sei que tem um item fazendo a volta. Está aqui. Boa. Voltar da fogueira. E como está dando 40 minutos de vídeo. Eu vou deixar o resto da exploração para o próximo episódio. Tem pouca coisa ainda nessa parte da catacumba para explorar. Muito mais na tumba dos gigantes. Que a área posterior a esse chefe que a gente acabou de matar. Se é que se pode chamar de chefe depois dessa luta. Não é verdade? Inteligência. Vai para 41. Está aí. O Raul Maromba está no nível 71. Está bom pessoal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostou. Não esqueça de apoiar o canal. Deixa o joinha. O favorito. O comentário bonito. E se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Um forte abraço a todos. Raul Maromba. Ficando por aqui. Não embora. Até a próxima. Falou. E tchau.